A CIDADE NO BRASIL Oi pessoal, beleza? E hoje estou indo no State Fair Da Carolina do Sul, né? Que a gente mora na capital, Colômbia E todo ano eles tem o State Fair O que é State Fair? Um lugar com comida e entretenimento Algo que você faz todo ano Como um festival Um pouco, mas principalmente Um dia para, tipo, harvest Tipo um festival de É que, não sei, ele falou que É por causa que tem bastante gente que Tem horta e tal, né? Que cultiva verduras e tal Aí eles vendem lá, eu acho E também tem, tipo Montanha Russa, tem Roda Gigante Essas coisas, e também tem barraca de comida Tal, né? Comida, food Então é isso aí que ele falou E vamos lá ver, né? Por causa aqui no outono Tem bastante, é... Colheita de verdura e tal, né? Vamos lá Nossa gente, já tá ficando frio, meu Não Ele falou que é um camaro preto, mas... Eu não acho que não Mas camaro acha amarelo melhor Não sei se dá pra ver A gente tá quase chegando, mas... Tá, tá... Tá, tá muito trânsito aqui, ó Não sei se dá pra ver Aí estão comprando cinco dólares Aí estão comprando cinco dólares Para estacionar aqui Mas é o preço, né? Então vamos pagar cinco dólares, né? Estacionou o carro E o tiozinho, gente boa Ele deu um ingresso de grátis Mas hoje, como é o primeiro dia A entrada é um dólar, né? Mas enfim É um dólar, um dólar E economizamos dois dólares Sim E eu sei Tipo, amanhã acho que é sete dólares Pra entrar E se você quer o conjunto lá, né? Que tipo, é a entrada mais os brinquedos lá As atividades lá, né? Aí é 25 dólares, né? É carinho, mano E aí Olha aqui, ó A entrada Olha quanta gente Quanto americano, mano Vamos ver, né? O que que tem aí dentro Tem detector de metal No bagulho aí Pra ver se ninguém vai... Ninguém é terrorista, mano E aí O cara vai tirar uma foto pra gente É E aí 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 PICATU PICATU Nossa, gente, olha Tem uns cursos gigantes, olha Olha Eles não têm os cursos no Brasil, ou é? É sim, mas eles não têm os cursos em Brasileiro Mas eles têm os cursos Eles fazem os cursos do YouTube PICATU Olha quanta coisa, gente Olha Pra acertar Com o metralhador Vejam! Olha! A cara corre do Big Pan Você pode tentar uma Sim Aqui é de atirar É um dólar É um dólar pra você tentar Legal né gente Tô na fila pra ir nesse brinquedo aqui Acho que chama chapéu mexicano né Tá subindo um negócio aqui É um dólar Olha que dólar mano Que legal Que legal Que legal Que legal Que dólar Nossa Tá tão aconselhado É um dólar É um dólar É um dólar Não, é um dólar Tá meio do que em meio É um dólar É um dólar É um dólar Mano tá tontura Nossa mano Ele tá tonto né O nome desse negócio é É um dólar É um dólar Né 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 Estou com fome, mano. Olha quanta comida tem. Nem sei o que eu vou pegar, porque tem tanta coisa. Olha aqui as comidas. Tem sundae, tem milkshake, malts, tem giant corn dog. Tem comida grega também. Ele falou que tem temporada de Oreo. É gente, é tipo festa junina. Não é festa junina não, é tipo um festival. É tipo chicken fingers. Nossa, tem frango, tem batata, tem bloominion. Bloominion, tem limonada. Hot dog também tem. Donuts, baga donuts. Donuts. Tem barraca de donuts. 25 donuts, 5 dólares. Finalmente comprei um hot dog aqui, mas está caro, 3 dólares e é muito pequeno. E esse é o american... não, isso não american. Corn dog. É, chama corn dog. E é grande, mas são 8 dólares. Tudo no festival aqui. É porque você está no carnival. Sim, a gente está no festival aí é mais caro. Mas é grande o bagulho. Mas é gostoso. Mano, olha o que eu achei. Uma abóbora gigante. Olha o tamanho da minha mão e o tamanho da abóbora. E é de verdade. Está escrito não toque. Abóbora gigante, mano. E aqui dentro parece que tem as coisas que eles plantaram e colheram, ó. É, batata doce, né? Árvore. Isso é verdade? Sim, é uma árvore. E tipo, os melhores ganham tipo prêmio, né? Olha, tem milho. Tem, tem de tudo aqui. Tipo, os caras plantaram, colheram, né? Aí os melhores ganham prêmios, né? Olha. Neste. Você pretende, all lives matter. É que o H acha que o F é maravilhoso? Sim. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O cara ficou bravo que eu tava gravando Ele falou paparazzi, paparazzi Mais comida Não Olha esse brinquedo, mano Tá louco Nossa, mano Se eu for nesse negócio aí, eu vou vomitar Eu já fui nos bagulho assim, mas Ah, mano Tem que ter pique Vou pegar o teleféricozinho aqui agora Acho que dá pra pegar, gravar uma vista geral, né Já toco faz um tempinho já, acho que está aqui depois da que a chave vai embora Gostei do festivalzinho que tem aqui Tchau 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 Tchau